É Jesus, palavra, que nós somos salvos. É por essa palavra. E você sabe, como o Sr. Jonas, quando tem a oportunidade, sempre fala isso, a palavra salvação, salvo e cura, na Bíblia, é a mesma coisa. Como é que se você viver salvo, pode traduzir por cura. Então, por ele nós somos curados. E quantas feridas nós temos, né? Trazemos nossa infância, às vezes. Nós nem queríamos ser assim, mas às vezes a gente não quer sentir tal coisa e sente, sente-me diminuído. Eu me sinto menos que aquela pessoa que tocou numa ferida minha, um complexo de infância que eu tinha lá na minha infância, lá quando meu pai me humilhou na frente de todo mundo e ela fez um gesto igual e eu fiquei lembrando aquilo e fico dolorido, não é assim? A gente não quer, daquela maneira, e dá uma resposta dura porque a pessoa tocou numa ferida sem querer. Quantas feridas todos nós temos. Mas aí, São Paulo estava nos lembrando, lembrando a mim e a você. Pela palavra, por esse evangelho anunciado, nós somos salvos, nós somos curados. E ele vai firme, porque São Paulo é assim, ele vai enfiando a faca devagarzinho, né? Se o estás guardando, tal como ele foi anunciado. O evangelho de Cristo, sem mistura, sem adaptação. Não é verdade? O evangelho anunciado na sua íntegra, não com outras histórias em cima. O evangelho está aqui, comprovado, testemunhado. Você sabe que a Bíblia é o livro mais comprovado que existe, em termos de veracidade, de autenticidade. Porque aqueles papiros, onde era escrito a palavra de Deus, foram muito bem analisados. Eram da época, eram autênticos, né? Alguns evangelhos escritos 70 anos após a morte de Cristo, bem recente. Então, é muita veracidade aqui. Porque hoje em dia tem muita coisa misturando. Está aí a New Age, a Nova Era, misturando. Muitas orações misturando aí, né? As palavras aí, muitas vezes misturando um monte de coisa. Os alquimistas, né? Misturando tanto de coisa, evangelho com oração, não sei de quê. E misturam tanto de coisa. Não. O evangelho puro. Sem mistura. Que Paulo está lembrando, né? Ao menos tem as abraçadas a fé em vão. Olha, São Paulo é duro, chacoalhando o povo. E está chacoalhando a minha e você também. É nesse evangelho. É por essa palavra. Por isso que toda manhã, que graça de Deus que é o sorrindo para a vida, né? Você liga a televisão de boa aí, fazendo um café. Ou a televisão já vai ouvindo ou senta e já ouve a palavra. Olha que graça de Deus que é. Muito obrigado você contribuir na Graça Nova. Que é uma graça. Você de manhã já abastecer a palavra. Eu fiz o propósito. Eu não lio o computador, senão você lê a palavra. Eu não sei o que vai acontecer comigo hoje. Eu não sei se alguém vai me tirar do sério. Se eu vou ter vontade de matar alguém. Ou se eu vou ficar com medo de alguém. Quantas coisas eu posso sentir hoje, na verdade? Você não sabe o que vai acontecer aqui à meia hora. Que notícia você vai ter. Então é muito bom o trabalho que você sinta pela palavra. Para ter força. Por isso é importante você, por essa palavra, sobre os curados. Ter esse contato com a palavra. Quem é que se angustica, não rezou uma hora. Ai, não rezei uma hora hoje. Não fiz oração de santo antes que é lá. E não aproveita o 5 minutos que tem para ter contato com a palavra. É uma angústia boba. Então, acha o tempo para ter contato com essa palavra de Deus. E Paulo vai dizer uma coisa muito bonita. Eu transmiti a vocês algo que eu recebi. Que eu mesmo recebi. Algo que eu vivi. Como é bom você falar de vida, não é verdade? Algo que eu experimentei. Porque ele apareceu a mim. E aí ele cita o símbolo dos apóstolos. Sabia que o creio é chamado símbolo dos apóstolos? Os apóstolos tinham, em termos da perseguição, um jeito de se comunicar. Era o peixe. Ele mostravam o peixe. Ah, esse é cristão. Ou citavam o trecho do creio. Então ele cita, olha só. Que ele foi... Cristo morreu pelo nosso pecado. Segundo as escrituras. Foi sepultado. Ao terceiro dia foi ressuscitado. Trecho do creio. Que é a base, o símbolo da nossa fé. O símbolo dos cristãos. E vai dizendo. Apareceu a cefas. E eu falei antes para a Camila aqui. Eu estava procurando essa passagem. Eu acho muito interessante. Acho que pouca gente lembra dessa passagem. Acho muito interessante. Apareceu a cefas. E os apareceu. Paulo dizendo. Depois, aos doze. Apareceu aos doze apóstolos. Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez só. Você imagina? Ela tem um louvor lá no rincão. Quinhentas pessoas reunidas lá. Olha o contexto. Jesus tinha morrido. Tinha sofrido. Tinha apanhado. Crucificado. Aquela coisa bárbara, violenta. Eles estão lá. Ele aparece no meio deles. Imagina, pegou fogo. Foi Pentecoste. Aleluia. Xandar e Cândal. Nossa, aquele fogo. Jesus no meio deles. Apareceu a mais de quinhentos. Ele apareceu a tantas pessoas. Apareceu a Madalena. Foi aparecendo. Lembra da outra vez que eu vim aqui? Eu não vou falar de novo, né? Só aquela frase. Ele aparecia e desaparecia. Aparecia e desaparecia. Dizendo para os discípulos. Vocês não vão me ver mais como vocês viram antes. Agora com os olhos da fé. Agora é pela palavra. Então, ele apareceu a mais de quinhentos. E vai citando. Apareceu para Tiago também. Olha quantas testemunhas da ressurreição de Cristo. Vai dizendo para as pessoas que eles conheciam. Depois, a todos os apóstolos. Lembra dos setenta e dois discípulos que foram também? Todos. Todos os apóstolos. Além dos doze. Por último. Apareceu a mim. São Paulo testemunhando. E ele sabia bem o lugar dele, né? E eu sou o menor deles. Eu persegui a igreja. São Paulo se penitenciando. Ele sabia bem o lugar dele. Sabia bem. Por isso que ele falou. Eu sou o menor. Mas é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Ele sabia que era a graça de Deus. Que não era mérito dele. Então, ele se alegrava com isso. Ele disse que apareceu. Apareceu a tantos. E aparece a cada um de nós. Não é? E ele é falando sobre essa ressurreição do Cristo. E interessante. Hoje, quando ele fala aqui. Que por ele sois salvos. Por esse evangelho nós somos curados. A gente vive tempo de muita má notícia, né? É só ligar a televisão. Eu não tenho aqui. Hoje mesmo, eu vi na Twitter lá. Condenada à morte. Uma médica sudanesa. Que se converteu ao cristianismo. Qual foi o erro dela? Se converteu ao cristianismo. Condenada à morte. Vai morrer. Vai ser morta. E tem cristão aí nos lugares. Que os muçulmanos. Os terroristas, né? Que o muçulmano tem. No Alcorão não está nessas coisas. Mas o muçulmano está indo para o outro lado. Então, quando ela morre. Porque ele virou cristã. É um absurdo. Aí, cadê os direitos humanos aí? Os direitos humanos não falam nada. Porque é questão de religiosa. Mas está morrendo uma pessoa justamente. Então, esse caso desse menino Leonardo aí no sul. Como é que falam e falam. Interessante, né? A notícia vai rodando. É igual que a gente não aguenta a Marubi. Eu não aguento a Marubi. Eu não aguento a Marubi esse caso desse menino Leonardo. Eu já mudo o canal. Lembra o caso do Nardone? Jogou o Menino da Janela. E veio. Quando eu tinha um programa na Canção Nova. Saudoso. O programa da minha família é assim, né? Pena que teve que sair do ar. O programa da família é muito bom. E trouxe um... A gente trouxe um convidado. Psiquiatra, psicoterapeuta. E no meio do programa, ligou uma mulher participando. E ela dizia que ela estava em pioração. Estava em depressão. Porque ela tem uma menina da idade que era a menina. Isabela, né? Foi jogada do prédio pelo pai. Parece pela madrasta aqui. E ela falou assim, Eu não aguento mais. Porque eu ligo a televisão, só fala isso. Eu ligo o rádio, só fala isso. Eu passo e faço a banca de jornal. Tem a foto da menina. Eu vou no cabeleireiro. O pessoal está falando sobre isso. E eu estou entrando em depressão já. Eu fico sonhando com essa menina. Eu sou que a minha filha está caindo da janela. E o meu marido está falando que é frescura minha. E a mulher... Aí, quando esse psicoterapeuta foi comentar, Ele falou assim, Não sei, você sabia que ia ser feito de propósito? Falei, como assim? É. Por quê? Não tem os comerciais? Olha que coisa mais absurda. Ele fez uma pergunta para mim. Eu pergunto para vocês aqui. Uma pessoa ansiosa, Ela come mais ou come menos? Come mais. Come mais. Um raro perde o apetite. A maioria manda. Uma pessoa ansiosa, Ela compra mais ou compra menos remédios? Compra mais remédios. Uma pessoa ansiosa, Ela sai, Ai, eu estou ansiosa hoje. Ai, eu vou para o shopping, Ela é esparecida. Ela compra mais ou compra menos? A porra é isso. Então, pasmem. Uma pessoa ansiosa, Ela é um consumidor em potencial. Gente, é uma fábrica de lucro. Querem pirar a nossa cabeça com as más notícias. Tem um monte. Bilhões gasto com a copa, E reais gasto com a saúde e educação. Toda hora falam isso, né? Toda hora falam isso aí. E manifestações, E saques, E... Então, tudo isso foi massificando. Essa é a má notícia. Pra quê? Tornar pessoas ansiosas, Pra comer mais, Pra comprar mais remédios, Pra consumir mais. No fundo, no fundo. E olha, Pasmem. Ele explicou assim. Isso é feito por psicólogos. Eles estudam como fazer, Pra despertar essa ansiedade, Porque a pessoa ansiosa, Ela tem uma coisa de consumir, De comer ou de comprar ou de... É uma pessoa... É um consumidor em potencial. Olha que crueldade que é feita. Não é verdade? Porque você tá de boa. Uma vez eu passei num lugar, Lá numa loja, Vim um paletó, Um blazer bonito. Falei, nossa, E o preço tava bom. Quando eu fui comprar esse blazer, Eu pensei, Mas peraí, Tem um paletó pra quê? Comprar um blazer pra quê que eu vou comprar? Não, não quero não. Se tivesse no impulso, Enquanto as pessoas vão, Fazem conta, Fazem dívida, Fazem um monte de coisa, Por quê? No impulso. Atormentados por coisas que ela nem sabe. Então, meu irmão, São Paulo tá falando, Aqui ó, Você se apegue ao evangelho, Que por isso você vai ser curado, Porque senão, A má notícia vai tomar conta de você. Esse pessimismo, Essa raiva, Não é? Essa coisa que os outros estão sentindo, Pode tomar conta de você. Aquela cena da novela, Do filho gritando com a mãe, Xingando a mãe, A mãe xingando o filho, A filha brigando com a mãe o tempo todo, Aquilo vai ficar dentro de você, E vai tirar o primeiro evangelho anunciado. E vai semear, De outra maneira, Uma outra, Uma antepalavra. Como antigamente, Um refrigerante famoso foi multado, Por quê? Você ir pro cinema, Aquela mensagem subliminar, E assim, Não dava pra ver a olho nu, Mas embaixo tava, Beba, Beba fulano, Beba outra coisa, Beba outra coisa. Você sair do cinema, Aquela vontade de tomar aquele refrigerante. Por quê? Foi lei, Pediram pra, Mandaram tirar isso aí, Que era um condicionamento, Inconsciente. Nós trabalhamos com comunicação, Minha gente. Quando alguém produz um programa aqui, Ninguém produz assim, A gente tem um objetivo, A gente quer levar a palavra, Mas também, Querem esvaziar, As coisas. Querem esvaziar tudo. Então meus irmãos, São Paulo tá falando pra nós, A verdade é que Jesus apareceu a muitos, Ele apareceu a mais de 500, De uma vez só. E eu fiquei pensando, Quando eu vi essa passagem, Que eu tava procurando, Faz tempo que eu procurava essa passagem, Achei lindo esse testemunho de Paulo, Apareceu a mais de 500, E ele cita nomes, Olha fulano, Não sei se apareceu pra ele, Vai lá falar com ele, Pra você ver. Nossa fé é baseada em testemunho, De pessoas que viram, A ressurreição de Cristo. E eu fico pensando, Agora, Pela Canção Nova, A quanto diretora, Jesus tá aparecendo agora, De uma vez só. Não é? Um dia, Ele falou que o nosso público básico, É de 8 milhões de pessoas. Quando tá, Fora da audiência, Assim. 8 milhões de pessoas, No mínimo agora, Estão ouvindo essa palavra, Jesus ressuscitou. E apesar da minha feiura, Além de mim, Deus tá falando com você, Que ele tá vivo, E ele está aparecendo agora, Na situação que você passa hoje, Então você tá atormentado, Por essas mais notícias que eu tô falando aqui. E sem contar, Dentro da nossa própria família, As perseguições, Os sofrimentos, As decepções. Sofrimento de tantos pais, Que meus filhos, Numa situação, Às vezes, Que os pais ficam assim, Saber o que fazer, Nem pra onde ir, Como fala a música. Situações de sobrinhos, De pessoas que falam, Meu Deus, Como é que eu faço na situação? Atormentado, Às vezes, Por dívidas, Por enfermidades, Por sofrimentos, Não é? Tá lá o meu primo lá, Em Caçapava, O Eric, Jacareí, Menininha Yasmin, Cinco aninhos, Com tumor na cabeça aí, De repente, Do nada. O outro primo lá, Em Piranguinho, O Paulo, Sofrendo com a filha também, Com câncer. Quanta gente com câncer, Sofrendo, Tanto sofrimento, Isso vai atormentando, Gente, Vai atormentando. Mas hoje, Paulo está falando, A canção nova está falando, Através da minha boca, Através, Aqui dos meus irmãos, Pra você, Que ele ressuscitou, E por esse evangelho, Nós somos salvos, Nós somos curados. Música,